O Conselho Tutelar de Dionísio Serqueira elegerá no dia 29 de junho os conselheiros que assumirão a diretoria nos próximos três anos. Contudo, neste ano de 2012, a eleição apresenta novidades nas votações. Faz quase dois meses que estamos nesse processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. Nesse ano há um diferencial porque nas outras vezes era feita a eleição, eram as entidades que votavam. Esse ano a gente vai fazer o voto direto, toda a população que está em dia com a justiça eleitoral vai poder votar maiores de 16 anos e que tenha o título eleitoral. No total, dez candidatos estão concorrendo à diretoria do Conselho Tutelar. O eleitor poderá votar em apenas um. Os cinco mais votados assumem a diretoria, enquanto os outros cinco ficam na suplência. A posse acontece logo após a contagem dos votos. Nós temos dez inscritos, dois já estão em campanha, fazendo a sua campanha, e no dia vai haver uma cédula com os dez membros e cada pessoa votará em apenas um candidato. Nós apenas salientamos que não haverá transporte, não poderá ter no dia da eleição, é como uma outra eleição normal também, que não poderá ser transportado aos eleitores. O trabalho do Conselheiro Tutelar é remunerado. O atendimento funciona 24 horas. Em Dionísio Cerqueira, o Conselho está instalado na Praça Municipal. A atual diretoria é presidida por Samuel Carlos Ribeiro. Nesses três anos, tivemos grandes avanços no Conselho de Dionísio. Primeiro, a gente conseguiu, pegamos o Conselho Tutelar sem estrutura, não tínhamos equipamento para trabalhar. As máquinas que nós tínhamos de computador, impressora, era todo equipamento antigo. Então, assim, conseguimos, esse grupo que está aqui conseguiu computador novo, notebook, máquina de fotográfica, data show, para a gente fazer palestra nas escolas. Agora, para algum mês atrás, a gente recebeu uma notícia muito importante, que foi através do deputado do Jorginho Melo, através de uma emenda dele, conseguimos um carro novo. Então, a Prefeitura faz o que pode e a gente, agora, vamos ter esse carro para o pessoal que vem aí possa trabalhar tranquilo. O conselheiro não trabalha sozinho. A população auxilia e facilita a atuação dos mesmos. Para ser sincero, saio com um pouco de decepção. Esperava fazer mais pelo Conselho, mas não depende só de mim, não depende só dos outros colegas que nós trabalhamos em cinco, mas, assim, saio com decepção que não pude fazer tudo o que eu queria. Por falta, às vezes, de recursos, falta de x coisas que a gente não conseguimos fazer. Mas, assim, no geral, a gente pôde atender toda a população da melhor maneira possível, sem chegar na casa do pai, da família, enfim, agredindo, xingando, tomando decisões precipitadas. Em momentos alguns a gente chegou dessa maneira. Então, assim, esperamos que nesses próximos três anos que venham para frente, as pessoas que vão assumir o Conselho possam seguir esse trabalho.